E aí, galera? Beleza? Eu sou o Matheus. E eu, a Karina. Nós somos o casal que come muito doridos. Porque eu quero muitos doridos. Muita coisa. Gente, eu não entendi foi nada. Não, é loucura. Tem demência. Demência. Não tem como, porque trazer... Vou ler chupeda que eu tô... Trazer isso aí, pessoal. A galera que acompanha o canal já sabe que... Você, nariz, nariz e você... Né? Tá sempre assim. Cara, muita loucura. São seis Doritinhos, mais uma Coca-Cola. Aqui dentro dos Doritos. Alguns. Pode ser novidade pra vocês. Mas eles já estão há algum tempo no mercado. Tirando o de pizza. Que foi realmente... Não quero saber desse de pizza. Não dá escrito aqui que é do Rock in Rio. Mas ele foi, tipo assim... Uma participaçãozinha. O marketing foi voltado para o Rock in Rio. Assim como a Coca-Cola ali também. Ela não foi criada para o Rock in Rio. Mas ela foi bastante comercializada. Até porque ela é uma Coca-Cola. Até porque, realmente, essa Coca-Cola aqui... Ela foi lançada em parceria com o artista Marshmallows. Né? Sem açúcar, né, gente? Isso. Babado fortíssimo. E não só isso, né? É de morango e melancia. Morango e melancia, gente. Será que vai dar alguma essa misturinha? Não sei. Coca-Cola? Não sei o babado que vai dar, não. Mas eu gostaria desse robôzinho, desse negocinho aqui na frente. Isso aí. Então vamos começar com a brincadeira. Vamos começar aqui com o tradicional, porque, né? É. E hoje, gente, com o lado do babado, a gente quer saber qual desses Doritos é o mais gostoso. Não o mais gostoso. O que mais agrada o paladar. Qual é o melhor? Quem tá em primeiro, quem tá em segundo, quem tá em terceiro, quem tá em último. Isso aí. Eu já experimentei todos aqui, mas o único que tem a lembrança mais... Não, a gente só não experimentou de pizza. O de pizza, realmente, ele é novo. Mas todos aqui, eu já experimentei, mas o que tem a lembrança mais recente, realmente, é o comum, que a gente acaba consumindo mais. É, a gente acaba comendo muito mais outro mundo. Então vamos revisitá-los todos aqui e trazer vocês aqui pra experimentar junto da gente. Obrigado. Vamos lá pegar? Vamos botar... Não, salvo. Vamos botar para a cara. Então tá. Tá, terminou de machucar. Delícia. Dá. Pois vai passar a câmera. Dá daqui a pouco, mas não sei se é que tá lendo aqui, já tá. Estamos com o famoso Zé, irmão. Doidinho de nacho queijo. E, né, metade do pacote, eles não viram, né? Mas metade do pacote é ar. E a outra metade é Doritos, né? Mas é o Doritos pode, né? Porque Doritos é Doritos, né? Ah, Doritos pode. Doritos manda. Então, bem convencional, né? Daquele jeitão. Não tem muito o que... O que dizer? Gente, Doritos é vida. Fala sério. Deus me livre com o escravo. E aqui diz, né? A tortida chips número 1 do mundo. Número 1, hein? Firme. Firmemente, ó. Sensacional. Não tem o que falar. Aqui... Doritos é Doritos. A porção 25 anos. 120 calorias, então... História do neném. História do neném firme. E lembrando de tortidas, tá? Já teve outras tortidas aqui no canal. Fronteira. A gente experimentou. Ah, esse é um concorrentezinho do Doritos. Vou deixar aqui no cápia. Ah, é verdade. Vou descer. Esse aqui é o sabor original. Esse aqui eu não lembro. Esse aqui eu sei que eu já experimentei, mas deve ter muito... Ih, tem muito tempo. Tem muito tempo. Tem muito, muito, muito tempo mesmo. Vou dizer pra eles quem fica em primeiro, quem fica em segundo. Ó, esse aqui... Esse aqui já tem formato um pouco diferente, né? Meio... Tá vendo? Meio boludinho, né? É, ele acaba sendo um pouco diferente o formato, assim, na pontinha. É até... Cheio de sal. Então me engano ele é até o de milho. É, ó. É ali saltadinho. Tá achou? Deitar a mão no saldinho. Não achei não, amor. Eu gostei. Eu acho que eu pego um... Um pouco de sal. Não. Com muito sal, quer dizer? Não, eu peguei muito bastante sal. Esse aqui... No meu paladar não tem... É muito... Nem lembra muito de doritos. Não lembra muito de doritos, vai lembrar aquele... Com fronteira que eu acabei de comentar. Esse tipo de tortilha mais voltado para o milho salgadinho, né? Que ali diz que é sabor original Dipas. É... Ele lembra muito o gosto, assim, de milho. Sim, e pede muito mundo. Sim. Isso, dá uma molhadinha muito... Eu vou agar a boquinha na Coca-Cola, porque... Já tá aí molhando. É verdade, dá para dar uma molhadinha, é verdade. Ó. É assim, tá, gente? Aqui diz, ó. Melancinho e morango. Vamos aqui. O coração não mudou. É, não mudou não, gente. Doideira. Joga ele de ladinho aqui no copo. Não mudou mesmo, não. Não mudou, não. Não mudou, não. Tá, se mantém a mesma coisa. Mas o cheiro... Eu tô sentindo um cheiro de morango. Puta merda. Que isso? Eu fui enxergar e ainda tava borbulhando. Entrou esse borbulho todo de gás no meu nariz, caramba. Parecia até bomba de Hiroshima. Tem gosto. Tem? Tô vendo. Você sente... Que realmente é Coca-Cola. Hum... Mas tem um gostinho de chinglete. Sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou que você tá mastigando um traje de melancia. Ou melancia, aquele traje de frutos que mistura dois sabores juntos. É aquele... Parece um sanduichinho. E você bebeu uma Coca sem açúcar. É. Parece muito isso. Não é 100% muito bom, não. Porque tem um gosto muito artificial. Mas é diferente. Não, a sensação é que realmente... Você tomou o Coca-Cola... Ele tava com um chiclete na boca. Você tava com um chiclete na boca. É, essa é a impressão. É exatamente isso. Mas... Ainda tem um gostinho presente de Coca-Cola, que é a Coca-Cola sem açúcar. Não é totalmente sem açúcar, não. Por mais que tenha adoçante, né? E tudo mais. Hum... Mas... O sabor não é totalmente sem açúcar, não. É, meio gostinho e realmente é zero em caloria, tá? Hum... É zero em caloria. Calma aí, minha filha. É sempre muito importante. E aqui, gente, ainda, pro sabor ranch. Esse é o que mais não me lembro o sabor. Eu não lembro mesmo. E esse, realmente, é bem vago na minha mente, bem quebradiço, né? Puxa um aí, gente. Nossa senhora, pra achar aqui a luta na terra, né? É bem quebradiço, mas ligamos também a cor da tortilha normal, né? Aqui o cheiro já muda um pouquinho. Muda. O cheiro já dá uma mudada. Lembrei. Lembrou? Lembrei. Já é mais agradável e tem pouco mais de sabor do que o amarelo. Porque ele, gente, é rancho. Deve lembrar, realmente, cool rancho, né? Deve lembrar, realmente, o molho lente. E aqui diz, salgadinho de milho com cebolha, alho e queijo. Então, assim, é um sabor diferencial de milho. Tá todo quebrado aqui, mas eu gostei dele. Nossa, que saudade. É realmente muito saboroso. E, vou te falar, tá em segundo aqui. Em segundo, o de milho que é cheiro. Esqueci de falar, né? O de milho, 116 calorias, 25g na porção. E o azul aqui, cool rancho. 117 calorias, 25g na porção. Quero ver quem vai ficar em primeiro lugar. Eu também. Do poderoso. Hum, hum, hum. Já teve o wasabi aqui no canal também. Teve o wasabi, né, não? Já teve já coisas de sabor de wasabi. Foi aqueles ovinhos. Aqueles ovinhos da Amaz Chips. Que a gente perguntou. Ah, é? Verdade. O sabor wasabi, se entregar próximo daquilo, a gente gostou. Esse aí. Esse aqui, eu acho que esse aqui a gente experimentou alguma vez só. Cara, eu realmente tenho muito valor. Tem muito tempo. É muito vado esse sabor pra mim. Tem bastante tempo. Nossa, muita coisa. É verdinho, né? Verdinho meio sem vergonha. O cheiro lembra muito. Ó. Tem um verdinho meio, parece que foi tingido, né? Você percebe ainda o amarelo no fundo. Sabe o que ele lembra? O cheiro e o gosto das bolinhas. Lembra? Lembra? O cheiro e as bolinhas. Eles pegam bem o estado de... Mas... Ele é bem salgado, gente. É bem salgado. Eu tô doideira, meu carminho, faltou sabor. Meu, você não tá é bem, hein? Aqui, come esse aqui. Nossa, tá maluco. Quer dizer, tá com algum probleminha, não é possível. Porque faltou sabor, Rolande. Eu achei demais. É picante, tem aquela picância. É. Do wasabi em si. Gente, não é que a gente não tá falando daquela coisa que tem lá, pimenta, arde pra caramba. Mas tem uma picância assim, daquela ardidinha assim. Tem. Mas... Mas é saboroso. Tá? Esse é o wasabi mesmo, porque é complicado, né? O wasabi, a raiz forte mesmo, é um bagulho muito doido. É muito forte, é muito intenso. Sim. E não entrega. Tipo assim, eu acho que se tá escrito o wasabi aqui, ele tem que ser um soco no estômago. Tem que ser forte. E ele não é tão forte, ele tem em si é pro suave. E o wasabi não é nada suave. Ele não é nada carinhoso com você. Ele é violento, ele é bruto, é com ódio. Eu acho que é entrega. Mas pela questão do que nós experimentamos, não sei se foi amendoim. Foi o amendoim. Ouvimos. E lá também não tava tão intenso. Pô, cara, de novo, cara. Não tava tão intenso. Tinha sabor, mas é o que eu tô querendo dizer, não é tão intenso como o wasabi em si. É, mas amor, aí também não faz sentido, né? Como que eles vão botar um negócio lá, tá queimado pra mim, entendeu? Não consegue. Amor, eu acho que entrega. Mas eu achei bom, eu achei bom. Eu acho que entrega muita coisa. Eu achei bom. Até porque foge totalmente dos sabores que ele experimentou aqui. Sim, é diferente. É diferente. E esse aqui... O paladar dele tá lascado. Mentira. Só pode. O pai aqui nunca erra. O pai aqui sempre certo no sabores. Amor. 121 calorias a cada 25% de poção. Eu já coloco ele aqui em terceiro. Sim, essa ordem eu concordo. Tá concordando aqui? Original, current, wasabi e original. E agora vem de verdade. Vem o que a gente vai deixar. Que arde a mãe, Joana. Esse aqui é o de verdadeiro. Esse aqui é o de verdadeiro. É Chile Sweet. Que pega fogo. Eu li ao contrário. Sweet Chile. Lembra muito a tonalidade original. Mas eu sinto que ele é um pouco mais alaranjado do que o original. Tu acha? Eu acho. Pega aí pra você ver. Bota aqui do lado. Bota do lado desse aqui. Não. Tem uma diferença. Não acho não. É pouca, mas tem. Bem pouca, mas tem. Eu acho até o original. O de queijo. Nossa, olha o cheiro. É foda. Mas sente o cheiro. Sensacional. Meu amigo. Sentiu o ar doce? Gente, eles conseguiram botar um biscoito. Uma pimenta. Uma pimenta doce. Doce que arde. Não é uma coisa... É realmente que se você consome geléia de pimenta, é isso, tá? No biscoito. Exatamente. Entende, gente? Nossa. Nossa, isso aqui é muito sensacional. Gente, eu já me lembro de 80 mil anos. Eu tava muito com carinha prime hot na mente. É. Porque é aquele picante puxado pro cítrico do limão. Eu tinha esquecido desse aqui. Gente, brincaram. Muito. Eu tenho uma ardência que não é insuportável. Mas pra onde, cão? Ele tem uma ardência que não é uma ardência insuportável. E você sente realmente que tem aquele toque doce. Só que é um equilíbrio. Muito, muito. E passar mal. Surreal. Gente... Pera aí, esse aqui vai passar lá pra frente. Vai ficar em segundo lugar. Muita palhaçada. Cara, eu ainda sou... Sou o cara ainda que botaria aqui em primeiro lugar. Porque pimenta me pega muito. Sabor complexo me pega muito. Entendeu? E aqui realmente diz. Sabor pimenta adocicada. Eu vou colocar ele em segundo. Eu botaria em primeiro. Eu ainda prefiro o meu original. Porque o meu original é foda. Eu prefiro ele em segundo. Esplor pimenta. Depois você bota o seu. Ó. 130 calorias a cada 25 gramas. É a única diferença que eu botaria era ele em primeiro. Realmente. E... Se você tá se iniciando no ramo da pimenta. Começando a experimentar as coisas de pimenta. Ele é uma boa opção. Sim, porque tem sabor. Tem a picância que não é aquela picância, né? Insuportável. Até porque se fosse pouco, insuportável também adoro. Insuportável. Agora vamos. Gostamos muito. Adoro. E vamos pro... Calma. Que isso? Pai, ele é muito merda. Vamos pro principal. Tem que querer ter. Vamos. Vamos pro... Esse aqui realmente nós não experimentamos. É. Realmente não. Regacei. Caraca, pai. Lembrou muito o biscoito da infância, aquele de... Que a gente já gravou aqui. Que eu esqueci. Eu não sei se é esse que você tá falando. Não. É... Skinny. Gente, quem é da época do skinny? Skinny de pizza? Deus me livre. Delícia. Nossa, mas eu comia tanto aquele skinny, que era um pacotinho azul. Nossa, delícia. Eu não sei nem se existe nesse biscoito. Não sei se existe, mas... Mas... Eu tô mandando suspense aqui. Mas o skinny, ele me lembrou muito do que a gente já fez aqui no canal, que ele voltou e sumiu. Que foram os zambinos. Verdade. Lembra do zambinos? Lembra do zambinos? Lembra pegar aqui? Pegar aqui de pizza também, que vinha na embalagem transparente? Aham. Cheio de... De oréganozinho. Mas... Tem muito mais sabor. Muito mais sabor. Muito. Muito mais sabor. Muito sabor. Muito, muita coisa. Nossa, pai. Delicaram demais. Mais. Como sempre. Delicaram muito. Eu trazendo realmente refinamento desse canal. Como sempre, o sabor pizza, ele é um sabor meio artificial. Você sente que tem... Sabe quando você come uma coisa de um sabor e você... E te engana? Que nem o de pimenta ali. Que nem o de pimenta, que nem o de... O currant. Você percebe que, né? Mas esse é que você consegue perceber que é bem artificial. Não é? Mas é pizza artificial. Você quer que tivesse que ter um pedaço de pizza, aí com o que escorrendo? Não. Tipo assim, ele é tão artificial assim na boca, que se a gente comparar com o de wasabi, por exemplo, ele tá dizendo salgadinho de milho com wasabi. Aqui diz salgadinho de milho sabor artificialmente de pizza. Isso que eu tô querendo dizer. Entendeu? Porque o wasabi, ele tem um wasabi em pó. Você mistura na tortida, você traz um sabor mais, tipo, próximo do wasabi. Próximo da pimenta. Aqui como não tem como ralar a pizza, botar uma pizza em pó, então você sente que é mais ali uma mistura de orégano com um toquezinho de tomate, mas é bem puxado. Sim. Carregado na boca artificialmente. Entendi. Mas eu achei que super... É gostoso. É muito gostoso. Muito. Não vou te falar, não sei se ele é edição limitada. É? Não tá dizendo. Só diz que é novo. É, mas é provável que seja. Ah, não. Não brinca. Sabe por quê? Eu colocaria ele aqui na frente também. Em segundo. Essa é sua ordem? É. O meu original, que é o de sempre, né? A minha vida. Não se como, gente. Eu vou dizer a minha ordem. Lúcio. Ele vai dizer a dele. O meu, no troco, em primeiro lugar. Porque eu não troco, não tem como. O primeiro, no primeiro. O segundo, de pizza. Sensacional. Ai, Deus me livre, cruz credo, adoro. O de pimenta doce. Ai, Deus me livre, cruz credo. Esse cu é... Não vai dar, não. O azulzinho, que no inglês tá lascado. Wasabi. E o de milho. É de milho isso mesmo? É, o original, é. Sem sabor, é a tortilha salgadinha. Ah, tá. Essa aqui é realmente a mais bundinha. Mas a minha ordem é essa. Mesmo. Essa é a minha ordem. A minha ordem é essa daqui. E passou na frente do queijo macho. Gente. A minha ordem é essa. É, chique, pimenta, original, corrente, pizza, wasabi e o original. Não, não é esse aqui não é o original, isso aqui é queijo macho. É, queijo macho. É porque a gente costuma comer tanto isso aqui que acha que esse é o original. Mas eu ainda acho que... É o barco de paladar de cada um também. Uhum. Paladar é bom. Entendeu? Deu pra ouvir? Bom que não dá pra ouvir, né? É só, né? Vocês. Entendeu? Então é isso. Entendeu? Cada um vai ter um barco de paladar. Eu tô muito feliz com esse vídeo. Porque realmente você consegue despoar muito fácil. Sim. Porque que é um... Muita coisa. Você sai de um pro outro. É tudo doritos. Mas cada um tem seu sabor. Tem seu sabor. Cada um entrega seu barbado. E é muito bom realmente a marca de vários sabores. Pra ela conseguir abraçar tudo pro público, né? Sim, com certeza. Ela consegue, tipo assim, o que gosta de pimenta vai ali. Tem também outra linha Flaminhot que não dá aqui, mas tem também. Acho que você consegue achar em qualquer mercado. Tudo bem que esse aqui foi, né? Esse aqui é realmente sem poder lançamento. É difícil. Pode ser que você não encontre ali na sua região. Mas sempre quando eu vou no mercado, chegando de pizza, de fato você consegue achar essas versões aqui. É isso. Espero que vocês tenham gostado. É tudo bem, gente. Sensacional. Dê um milívio. Buscredo. Gloritos é vida. E lembrando que tem algumas versões que não estão aqui, que é o Buffalo Rings, que a gente acha que o meu grupo foi edição limitada, mas provavelmente não tem mais. Ah, é verdade. E também tem o Doritos Dinamita normal, acho que Dinamita Chile. E o Dinamita Maionese de Chipol, que foi também duas versões. Ele tem um formatinho roladinho sensacional. O que já teve aqui no canal vai estar no card. Muito bom. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa loucura aqui. Se você gostou, deixe aqui um comentário para a gente trazer talvez outros biscoitos, que tem várias versões para a gente experimentar aqui. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Só quero agradecer a Deus a vocês. E... Valeu! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri